Na música sertaneja, aplausos para a cantora Celita Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca, querido Mesmo que de mim tu te ausentes Te amarei Toda a vida Mesmo que não venham passarinhos Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei Vida minha E verás Mesmo Mesmo que não haja esperança Mesmo que este amor só me castigue Juro que eu não quero te esquecer Te amarei Toda a vida Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que o sol não me ilumine Te amarei Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que o sol não me ilumine Mexe Eu profissu Você tá Acho que a sorte